Época de Páscoa chegando e a gente vê cada vez mais atrocidades, né? Viralizando assim na internet. A EasyRock separaram aqui algumas coisas. Por exemplo... Esse ovo de sushi. Tem um wasabi, sashimi, whole cream cheese. Esse ovo de camarão com sushi. Ovo de coxinha. Como que eles empanaram isso daqui? Coxiou. Bom, 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 bom. Não, eu quero saber como que eles empanaram. Assim, é de colher. Cara, será que eles não fizeram um ovo e depois eles só cortaram no meio? Não tem como, cara. Tá bem assustador esse troço. Porque na hora que você frita, ele não vai fazer a concha, sabe? Ovo de pudim que a gente viu em bastante lugares por aí. É muito feio. Ah, eu achei bonitinho, vai. Tu achou feio? Parece um... Eu achei bonitinho, achei fofo. Com essa caldinha escorrendo. Tem seu chão. Agora esse ovo de pudim aqui embaixo, esse é feio. Esse é feio, irmão. Cacete. Ovo de empadão? Cara, o brasileiro não tem limite, não. Definitivamente o brasileiro não tem limite. Daqui a pouco vai ter ovo de ovo. O que é uma boa. Tô pensando aqui, hein? No ovo de ovo, hein? Ah, não. Aí faz a capinha do ovo, aí mete um ovo mexido por dentro, com os ovos cozidinhos por fora, com ovo estalado assim, bonitinho. Só tem que achar um jeito de moldar a forma do ovo. Mas, meu Deus do céu, isso aqui é um coelho do inferno. Que que é isso, irmão? Assustador, cara. Que é isso, cara? Parece, eu juro, parece, isso aqui parece um tipo, parece um ritual. Na moral, isso aqui foi feito pra poder... Temático, temático, ele. Temático. O Rock também mandou algumas. É, assim. Esse daqui é um empadovo, com coração. Mais um... É, deve ser o mesmo empadovo. O que foi? Tudo de bacon. Ah, que nojo. Isso aqui é pelo meme. Isso é pela viralização. Duvido disso aí, tem cara de americano. Irmão? Aí, na moral, é o caso. Você me dá esse ovo aqui, é o caso. Bom, com isso em mente, quero dizer pra vocês que esse vídeo não foi clickbait. Parece que a gente achou um lugar chamado Sushi Léus, Jacarepaguá. Que ousou fazer o ovo de sushi. Ele ousou e a gente vai avaliar, porque, infelizmente, esse é meu trabalho. Dessa vez eu vou falar infelizmente mesmo, porque eu não queria ter que comer um ovo de sushi. É sushi, só que em formato de ovo. É sushi em formato de ovo. Aqui, o que que é isso daqui? Isso daí veio junto. Veio junto? Mas deve ser molho. Vamos ver do que que se trata. Shoyu. Teriyaki, hashi. Wasabi. O que que é isso aqui? Teriyaki também? É. E o gengibre, ó. Pô, com gengibre é uma delícia. Pã. E o shoyu. Eu não sei como eu reagir. Tananã. Caraca. Ah, tá bonitinho, vai. Ah. O problema é esse. O problema é que você tá... É que você fica na... Você fica na dúvida entre o bonitinho e o apavorante. Agora eu tô um pouco menos bonitinho, mas tá bonitinho ainda. Isso daqui é apavorante. Não é maionese, não, né? Cara, eu espero que não. Tô traumatizado. É Léo alguma coisa? Sushi Léo. Sushi. O que que deu na cabeça? O que que passou? Assim, faz sentido. Faz sentido pra mim. Por quê? Porque é um post que vai viralizar. E a galera vai conhecer o restaurante. Mas você não precisava fazer de verdade. Você não precisava vender. Mano. Mas é isso que dá o renome, entendeu? Mano, tá. Eu acho bonito pela coragem. Por onde eu começo? Pelo shoyu, né? Eu acho a mais fácil você comer na caixinha mesmo, que ele fica de pé. Ah, não, pô. Mas aqui dá pra ver. Que delícia. Como é que você vai comer? Pô, vem. Só pegou salmão? Tem arroz aqui também. Não seja... Maê. Nunca pensei que um dia comeria um ovo de sushi. Acho que muita gente não pensaria nisso. Aí eu achei, eu achei... Ok, assim. Parece que tem muito arroz só. Cara, tu achando que tem menos arroz do que parece. Em relação à construção, ok. Tem tudo. Tem um arroz. Não tem alga, né? Tem um salmão. Tem um cream cheese. Então, tá gostoso. Mas é que uma ideia tão assustadora... que se alguém fala isso com você, você fala... Mas você tá maluco, irmão. Você tá maluco? De quem foi a ideia de fazer a... De um ovo de sushi. Quando começaram com a barca de açaí, eu já achei estranho. Caraca, a barca de açaí teve uma época que era... É. Meu Deus, todo mundo fazia. Ah, mas a barca faz sentido, porque, pô, a barca... Não, a barca é de comida japonesa. E a barca vai no mar, marca em peixe, peixe e sushi. É, de comida japonesa, sim. Tô falando de açaí. De açaí, barca de açaí. Quando começou a barca de açaí, eu já achei estranho. É. O ovo de sushi é muito mais. Assim, tu criticou, mas isso tá... Já foi metade do ovo. Porque tá bom, tá gostoso. E o fato de estar gostoso me deixa agitado. Por quê? Estaria gostoso se fosse um roux. E seria mais aceitável. A questão é, se fosse um roux, a gente provavelmente não ia conhecer o restaurante. Olha aqui. Olha a capa do arroz. Caraca. É, provavelmente a gente não iria conhecer o restaurante, verdade. Todo conceito é o mesmo. Cream cheese, arroz... Desse ovo, desse jeito que montou, eu acho mais legal do que uns que eu vi que era só o roux. Teve toda uma consideração aqui com o acabamento. Principalmente aqui, nos detalhes do cream cheese. Eu acho meio nojento. Essa quantidade exorbitante de cream cheese, sabe? Você olha assim, eu acho meio... Ah, meu Deus. Pode ser maionese. Eu acho que você tá traumatizado com a maionese. Eu tô. A maionese me deixou um pouco chocado. Eu espero nunca mais ter que passar por essa experiência. Mas... Eu comi tudo. O salmão. O salmão, o arroz aí... Então, essa é uma outra dificuldade. No roux, ou no temaki, vem tudo misturadinho. Aqui, a não ser que eu faça isso daqui e transforme em um prato de obra... Ah, isso daí vira quase um... Um poke? É! Pode ser um poke, tá vendo? Você só achou estranho porque... É um polvo. Em formato de ovo. Um polvo, agora eu entendi. Mas assim, você experimentaria outro? De outra coisa? É. O de pudim. De bacon. Hum, hum. De empadão. Hum, hum. De empadão tem tudo pra ser maravilhoso, cara. O de empadão que menos... Me assusta. E o cachorro? Hum, hum. O de empadão que menos me assusta porque... A forma do empadão é retangular. A única diferença é que vai ser a forma de ovo. É. Chibu de sushi. Não, mas isso aqui não existe bolo de sushi. Na verdade, deve existir, infelizmente. Com certeza. Mas isso daqui... Mas assim... Não, cara. É... É antissocial. Não é agradável, não é uma experiência legal, mas é gostoso. Então, assim, pelo meme, vale a pena. Mas... Pelo sabor, vale a pena. Quanto foi? 69 reais. Caro. Porque tem a quantidade de dois T-Max aqui, no máximo. São 350 gramas. Quanto de arroz? Tá aí que você não comeu arroz quase. Metódio do arroz, ó. É que ainda tem 160 gramas de arroz. Não é barato, não. Mas definitivamente é um meme bom. Você dá pro... Ou pra arroba. Aí gosta de comida japonesa, quer dar uma coisa diferente. Mas assim, recomendo comprar também um ovo de chocolate. Porque eu vou olhar assim, que merda é essa? Ih, eu vou dar um pra Bia. A Bia não gosta de chocolate. Mas adora sushi. Vou dar um ovo de sushi pra ela. Se tivesse um pouquinho mais de salmão, eu ia ficar mais feliz, sabe? É difícil. É difícil que eu não possa criticar pelo sabor. Mas valeu a expectativa? Não. A experiência, quer dizer... Foi uma das coisas mais estranhas que eu já fiz nesse canal. Não, você já comeu um hot dog de sushi, cara. E tava gostoso. Você já comeu um hambúrguer de sushi. Não lembro se tava gostoso. Mas um ovo de páscoa de sushi, não. É, não. Esse é... Aí quebra. Mas é isso. Em breve teremos outras opções aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, assiste esse vídeo daqui. Um beijo. Eu não sei o que pensar. Tchau.